O dia não sei, o regresso exposto, Porém os sinais encher-me de gozo, Pois Cristo virá, receber-nos pauscoso, Mas o dia eu não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, Como os anjos da glória. Aleluia, 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 Mas o dia eu não sei. Os crentes verão, pela santa escritura, Que não tardará, nossa eterna aventura, Olhemos então, para a glória futura. Mas o dia eu não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, Com os anjos da glória. Aleluia, 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 Eu não sei. Aleluia, 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 ale Nos pés, na bendita verdade, descanso verá na celeste cidade, mas o dia eu não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória. Mas o dia eu não sei.